Olá, sejam bem-vindos ao canal do Marco. Faz alguns meses que eu não posto, eu acabei postando hoje. O canal tá meio que entregue às graças. E é por isso que eu não tenho sucesso na vida, porque eu sou muito inconstante. Que se foda. Quando eu parei de postar vídeos aqui, cara, eu tinha menos de 100 inscritos. Agora já tem mais de 200. Nossa, que loucura. Então, a fórmula do sucesso é ficar sem postar nada. Temos muitos comentários aqui sem respostas, sem ser lidos, né? Acho que eu vou responder uns 10 nesse vídeo e no próximo vídeo eu respondo outros. Bom, aqui estão os comentários não lidos, né? Não respondi. Temos aqui o Kiakari Utirra. Marcou aqui a hashtag viajante. Sinal que ele viu o vídeo até o final. Pronto, ganhou um coraçãozinho. Nosso amigo Sidney Ricardo pergunta. Onde encontra tangerina? Você encontra tangerina no DR em duas ocasiões. No Natal, a gente recebe meio que de graça. Só por jogar, matando bonecos de neve. Ou você pode entrar em contato aí comigo que eu vou te dar algumas. E você pode plantar numa estufa. Pronto, ganhou um amei. Outro comentário do Mano Sidney. Mano, estou preso na missão de Ignat pra fazer a forja. Já peguei todos os materiais, mas chegando nele, só fala que não peguei. O que faço? Engraçado, temos aqui as respostas prontas. Que estranho. Não desista. Vai conseguir. Calma, é só tuberculoso. Enfim, muito provavelmente você não está com os itens em cima lá do Ignat. Tenta largar os seus itens lá no local que ele fica. Eu acho que a missão do Ignat foi retirada, tá? Dá uma checada lá. Mas se você ainda estiver com a missão do Ignat, larga todos os itens lá no local dele e tenta de novo. Se você não conseguir, o jogo está bugado. É triste, mas... Anknon, salve, mano. Salvado. É, é nóis, estão aí. Anknon, sou o Anknon. Olha que legal, cara. Você é o Anknon. Valeu. E eu não me lembro qual é o meu nome, mas muito provavelmente eu sou o Dark Nemesis. E eu era o Judas Caim do Cifero. Muito louco, hein, velho? E a Kari Uchiha falando. Anknon falou aoba. Vamos mandar um opa aqui pra ele. Opa, mandamos um opa pro cara. Só com o Becloz, tá? Marcos Gamer, com a foto de Minecraft, né? Marcos representando os marcos aí. Caracas, esse jogo é top. Qual o melhor local para uma base permanente? O One aqui com a máscara de gás. Muito provavelmente esse carinha não ouviu o nosso vídeo até o final. Que lindo, cara. Se entregou aí, né? Filme, chama o meu melhor local. Top, mano. Faz um tutorial pra quem criou a conta. Como assim, mano? Como assim? Jorcelio, bom conteúdo. Valeu, mano. Bom comentário. TMJ. Muito bom conteúdo. Porra, valeu, cara. Você é o cara, Jorcelio M. Vamos ver o que mais. Muito bom suas dicas. E a edição de vídeo é muito engraçada. Valeu, mano. Às vezes as drogas ajudam. Vamos finalizar esse vídeo aqui. O último comentário aqui do Jorcelio. Depois eu vejo mais, tá? Beleza? Tamo junto. É nóis. E deu pra nós dar uma risada aqui. Tchau, tchau.